Diz a lenda que o Fernando escorregou ou entrou na água sozinho e alguém falou, não, o Fernando tá na água, vai lá pegar, vai salvar ele e quem foi o salvador do Fernando foi o meu tio Romeu então tudo isso se passou no Quebra Cuia aí quando a gente resolveu juntar essa história e como vai dar o nome pro grupo? aí eu lembrei dessa história Diz a lenda que a história é essa Música Essa formação é usada em algumas ou várias gravações de jazz ela é conhecida como Nine Piece Band muitas vezes era com piano, mas aqui por eu ser guitarrista, ao invés de piano a gente tem a guitarra bem desafiador e ao mesmo tempo interessante escrever para essa formação e não tem os recursos que uma Big Band teria de vozes mas fica um negócio, por sua vez a gente consegue uma timbragem mais camerística Música 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 E apesar do quebra-coe ser uma coisa bem brasileira o nome, a gente não está restrito a tocar sua música brasileira, a gente está aberto a fazer vários projetos como esse projeto que por acaso é a música brasileira que a gente está fazendo agora, dou uma releitura dos sambas e afro-sambas do Baden-Pau para aproveitar a comemoração dos 50 anos dos afro-sambas, vamos nomear isso de Baden-sambas para poder não só ficar fechado aos afro-sambas, mas sim a todos os sambas. Baden-sambas Baden-sambas Baden-sambas